Professor, para ver o lado bom, qual o nível de maturidade que eu preciso ter? Ou que experiência eu preciso contabilizar na minha vida? Porque eu fico pensando assim, não é todo mundo que tem a possibilidade de ver algo bom numa derrota, algo bom numa perda. Até que ponto as perdas e as derrotas podem ser boas? E como é que eu posso passar a ver isso como um lucro, como algo positivo? Uma perspectiva. Muito interessante, porque se você observar, normalmente a gente tem que tomar uma decisão. Sempre a vida é feita de escolhas. Isso os nossos avós nos contaram, os nossos bisavós ensinaram aos nossos avós que a gente tem que tomar uma decisão. E essa decisão é o que nos baliza. Então, é óbvio que quando você pergunta até que ponto eu poderia estar preparado para tomar essa decisão, é óbvio que existe uma série de fatores vinculados ao seu modelo mental, às suas crenças, aos seus valores, à sua fé. Então, quando você tem um arcabouço estruturado, isso ajuda na tomada de decisão. Nem sempre o fato de você ter essa estrutura significa que você vai tomar as decisões corretas, graças a Deus. Porque a gente tem que errar. É importante a gente errar para que a gente possa soerguer e sobreviver às adversidades que a vida nos impõe. Então, é importantíssimo uma maturidade. E aí vai uma dica que eu sempre gosto de dizer nas minhas redes sociais. Quando você não conseguir dar conta, procure alguém que pode te ajudar. Sempre, Ivanildo, sempre vai haver alguém para te ajudar. Quando não é uma pessoa, pode ser a rádio, pode ser você falando. Você não está nem vendo, mas você está dando uma mensagem. E aquela mensagem, ela pode sim ter um efeito alavancador. Esse é o nosso papel. Então, as redes sociais, eu acho que essa congregação que nós fazemos com a percepção de como a vida nos oferece as oportunidades é que faz com que eu decida. Olha, eu perdi, eu errei, mas eu vou aprender e vou superar para na próxima ganhar. Olha, eu perdi, 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 eu perdi